O vereador Alberto Parreto confendeu a autonomia dos pais na criação dos filhos de acordo com as convicções pessoais. Então a carta, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela garante aos pais o direito de transmitir a educação que esteja de acordo com o quê? Com a sua religião, com os seus valores morais e com as suas próprias convicções. Outra coisa que a gente gosta também é respeito aos pais. Afinal de contas, os pais são pagadores de impostos. Eles colocam um filho dentro da escola para estudar e espera que os professores, que a gente respeita os professores, também se respeita e venha de volta. Respeite que tem pai que é católico, que é evangélico e que ele não gostaria que isso fosse ensinado, como a vereadora Vivi falou aqui. Eu não quero que ensine isso para o meu filho, quem ensinei sou eu.